O Portal.x tem o prazer de receber hoje e conversar para o lançamento do Portal.x O astro do Youtube, o maior Youtuber do Brasil e um dos maiores humoristas também que aliás é filho da nossa terra, nós temos hoje a satisfação de conversar com ele aqui em primeira mão o Whindersson Nunes, seja bem vindo ao Portal.x e bem vindo ao retorno aqui a nossa terra com certeza, saudade já estava daqui de novo Whindersson, me fala, você está esses dias aqui e nós temos a informação de que você ao retornar aqui do Piauí dessa breve visita aos seus familiares, você vai partir para o Rio de Janeiro, estado de viagem marcada para ser capa de revista de uma das maiores revistas do meio que é a Forbes, procede a informação? Sim, vamos fazer essa entrevista lá. Eu ainda estou por fora ainda porque eu não estou sabendo o que vai ser, como é que é mas sendo que Forbes é revista de economia, coisa de dinheiro, essas coisas assim, a gente vai lá fazer essa entrevista Muito bem, e nós conversamos também lá em uma visita à sua casa lá em Santa Luz com alguns produtores do Rio de Janeiro também, esses produtores de renome nacional que estavam visitando aqui o Vale do Gurgueia, inclusive para fazer um filme da sua vida, da história do Whindersson Nunes Como é que vai ser esse filme? A parte do filme vai ser uma coisa baseada no humor nordestino, onde a gente vai fazer contar como é que foi a minha trajetória com as pessoas que eu trabalhei, as coisas que aconteceram quando eu fui embora para Terezinha então eles estavam viajando aí colhendo informações, foram em Palmeiras, que é onde eu morei aqui também, a gente veio fazer, eles foram também em Terezinha para ver os meninos que conviveram comigo lá quando eu fui embora daqui para tentar a vida por lá e a partir disso aí eles foram montar todo o roteiro e mandar o escopo para a gente poder ver e a partir daí fazer um filme, uma longa-metragem mesmo aí para ser lançado acho que no final desse, não acho que no final desse ano, mas no começo do ano que vem ser gravado esse ano e lançado no começo do ano que vem Você já pensou também em ser apresentador de TV, de programa de humor? É que eu não tenho essa interatividade, tá ligado? Eu sou um cara assim, no show eu consigo interagir mas já não consigo fazer essas coisas, trote, pegadinha, eu sou um cara nervoso, entendeu? Então eu acho que eu não, para televisão eu não levo jeito não Era um sonho meio antigo assim, né? Trabalhar com TV, mas depois que eu comecei a trabalhar com internet aí eu acho que eu me encontrei, um negócio daí, tipo o cara mesmo que trabalha na marmoraria mas depois ele se liga que o que ele tem que trabalhar é gesso, não é marmoraria, é gesso, entendeu? Então eu acho que quando eu entrei no YouTube, falei, essa plataforma aqui é boa para mim Por falar em programa de auditório de televisão, nesse final de semana o Tirulipa deu uma entrevista, participou do programa do Raul Gil e falou muito no seu nome teceu muitos elogios na sua pessoa, o que você acha aí do filho, um dos maiores palhaços do país levar para a televisão o seu nome em destaque e te elogiar tanto como ele fez no programa do Raul Gil? Cara, eu fico muito feliz porque é uma... é recíproco, entendeu? É uma amizade mútua Ele... o Tirulipa tem pouca gente, sabe? Mas ele já me ajudou muito em situações assim porque ele tem muitos anos de estrada, ele gravou um DVD agora de 20 anos de carreira 20 anos que ele começou a fazer piada, a fazer graça e eu, quando comecei a ir para os palcos, assim, eu... eu tinha medo, sabe? Eu tinha muito medo, assim como você trabalha com... com rádio e TV, trabalha com... com internet também de repente você muda para outra plataforma, né? Porque o teatro é outra coisa, o teatro não é graça de internet, é outra coisa Então às vezes eu ia para um lugar, como eu fui uma vez para o Rio Branco Rio Branco não, é... perdão, foi Boa Vista Boa Vista, e tinha... sem ingresso vendido no lugar para 2 mil pessoas Aí eu me desesperei, eu falei como é que eu vou fazer agora Lugar imenso, pouca gente, aí... já sou... já estou começando ainda não tenho nem a moral ainda Aí eu liguei para o Tirulipa Falei, Tirulipa, cara, foi me fazer um show lá e não deu ninguém, ó Ele me disse, meu irmão, se eu for te contar as histórias de todos os shows que eu fiz que não deu ninguém Tu vai rir, tu vai fazer outro show Aí ele foi me contando que... que a vida era assim Que a vida era... às vezes o cara faz um vazio mas o outro é cheio e que é assim E que às vezes o show vazio é mais engraçado que o show lotado E foi me dando aquela força, aquelas coisas, entendeu? Então, e várias vezes eu ligava para o Tirulipa, dizendo Tirulipa, estou cansado, estou... não aguento mais essa vida de viajar de palco E ele me dava força porque é um cara que tem tempo de carreira, né? E... me ajudou demais nesse início, assim... Um cara que me deu muita força, eu converso com ele sempre Eu ligo para ele, ele liga para mim, a gente passa uma hora conversando no celular É uma... é uma... Fico feliz quando vejo ele me elogiando porque onde eu vou também eu falo dele Falo do Disseu Andrade, também lá em Teresina, falo do Jastênio, falo de todo mundo Mas ele em especial é um cara que eu... é um amigo que eu quero levar para a vida toda, entendeu? Eu sinto aquele cara de alto astral mesmo Que passa... ele... ele como pessoa normal em casa, ele passa a ser o... o... o Tirulipa Palhaço do jeito que ele é, não é... ali não é um personagem, não é uma brincadeira não Ele é o cara mesmo Você está há quanto tempo aí na estrada, Willis? Fazendo show? Três anos, eu acho, três anos, sem parar, né? Ano passado eu fiz 206 show Só em 2016? Só em 2016, 206 Muito bom Isso parando, parou o fevereiro, né? E março, fevereiro, janeiro de férias E fevereiro parei E março, o comecinho por causa do carnaval, né? E depois do meio de março para frente a gente emendou E não parou mais, né? Vamos parar dia 24 Qual a região do Brasil que você faz mais shows? São Paulo São Paulo faço muito show Mas... o Nordeste, lógico, é o lugar de fazer... fazer dinheiro É o Nordeste Porque o pessoal do Nordeste gosta muito de humor, de graça, entendeu? E a gente ganha mais na quantidade mesmo, assim O ticket médio é mais barato, né? Os ingressos são mais baratos, mas... Em quantidade Chega a superar os lugares que... Que são... Que eu faço mais shows, entendeu? Em São Paulo já é mais... É mais show porque é mais cidade, né? No caso, né? Tem mais cidade, então tem muito lugar para explorar O Indy, qual é o sentimento de... Aos 22 anos de idade Aquele garoto do interior do Piauí Estudante, garçom E agora, com todo esse sucesso Brasil afora? Cara, eu continuo sendo a mesma pessoa, assim Eu me considero... Quando eu venho aqui em Bolhaduz Eu também não conto conversa Também não fico fingindo com uma pessoa que eu não sou, não As pessoas que eu conhecia Eu vou visitar Eu vou na casa Eu converso Eu saio Eu jogo bola Eu como no... No Altas Horas, ali De prática Toda vez que eu venho aqui Eu como lá E tal Agora, a pessoa que eu não conhecia E vem se enxergando, assim E eu não... E eu estou ligado que não era meu amigo Não quis ser Não tentou Quando eu estava aqui Aí eu também não faço... Eu também... O cara, vamos ali Vamos tomar onde? Vai lá Já apareço E eu não vou Porque eu não conheço o cara Não sei quem é, né? Não fico me fingindo de humildão Nem nada, não Mas o meu sentimento é o mesmo, assim Saudade que eu tenho de casa sempre Sempre que eu venho aqui Se eu não passar um dia no meu interior ali Ou se eu não for em Palmeiras Se eu não vim aqui Eu não me sinto bem Tem que vir Tem que ver os amigos Jorge, o Valter O pessoal que eu jogo bola ali O pessoal da igreja Que eu visitava Tudo Eu me sinto bem, assim Acho também que tem muita coisa Para alcançar ainda Não é... Muita coisa não William, é... É... Uma pergunta bem simples Porém os fãs Os seus fãs Principalmente aqui da sua terra natal Querem saber Sim Foi difícil chegar a esse nível? Quais foram os maiores obstáculos Que você enfrentou? Cara, o maior obstáculo Com certeza Você já enfrentou Principalmente você Que tem uma filha Que tem família Tem hora que o cara Quer mandar tudo Perdão a palavra Mas quer mandar tudo Para a casa do caralho Cara, quando eu fui para Terezinha Principalmente foi o tempo Que eu quis Quando eu estava aqui Eu estava em casa Comidinha na mesa Mamãe Tatatá Roupinha lavada Agora quando eu fui para Terezinha Aí o bicho pegou mesmo Eu fui para uma casa Eu fui para passar três dias em uma casa Eu passei um ano Comendo da comida dos outros Tendo que dividir muito Tendo que deixar de comer Porque quem trabalhava na casa Tinha que comer Eu vou ser só uma boca Chegar e comer na casa Quando aluguei uma casa Não tinha móvel Dormi eu e um cachorro Só No chão E um ventilador Depois eu botava Fui comprando a cama Fui comprando as coisas E tinha dia que eu falava Eu falava Não Minha mãe me ligava E aí já com meio Eu disse Já Estava o dia inteiro sem comer Mas falava que tinha que comer Para ela não mandar eu ir embora Voltar para casa E aí tinha dia que eu olhava para o céu E falava Meu Deus do céu O que eu estou fazendo aqui Eu estou em outra cidade Eu não tenho nenhum parente aqui Quer dizer Tinha parente Mas era distante Não conhecia E O que eu estou fazendo Eu vou embora Vou voltar para casa Vou largar de mão Essas besteiras Eu divido Corro de moleque Vamos embora Mas aí como eu A maior dificuldade foi essa Foi todo dia Tentar me convencer De que Não era para desistir das coisas Porque Vontade de desistir Era todo dia Todo dia eu queria ir embora Resumindo Você sempre acreditou no sucesso Exatamente Acreditava no sucesso Eu estava Eu me convenci De que ia dar certo E deu Você se inspirou em alguém Para chegar Aonde você está hoje Muita gente Muita gente No tiro lipo Principalmente também Em questão de humor O pessoal lá do Piauí O João Cláudio Moreno Lá do Piauí não Lá de Teresina João Cláudio Moreno De São Andrade João Lari Juca Esses nomes conhecidos lá O Jacques Tênio também É E em questão de perseverança Também me esperei muito Do meu pai Que meu pai Tinha quatro filhos E quando a gente se mudou Para Bom Jesus A casa Só tinha as mesmas paredes E era só o mato E eu vi Toda a luta Entendeu Então eu acho Se ele conseguiu Com quatro filhos Eu não vou conseguir Me sustentar Então eu Esperei muito Meu pai E o interessante Tudo isso É que a família O Whindersson Nunes E a família do Whindersson Continuam as pessoas Humildes Recebe todo mundo bem Recebe Eu tive lá Na sua residência Anteontem E vi a maneira De como ele recebe Todos recebem Principalmente os fãs Do Whindersson Nunes E as vezes até se sai mal Porque eu estou cansado Eu estou ruim Cheguei no dia Já tem gente querendo ir lá E eu digo Não mãe Fala para não vir agora não Porque eu deixo eu dormir Aí eles vão ter que Explicar para a pessoa Não, deixa para vir depois Aí talvez até ele um dia Saia de ruim Sendo que fui eu que falei Para eu dormir um pouquinho Entendeu Para me aquietar um pouco Mas são assim São bem receptivos Estou toda hora perguntando Se fulano pode ir lá Nunca Não faz as coisas sem eu saber Entendeu Sempre está perguntando para mim Aí eu digo Pode Pode ir Aí vai até E assim eles vão tratando todo mundo E aí você vê como é que é lá Chegou lá Tem carne para comer até Outro dia Cerveja Tem o que quiser lá Eles são bem receptivos Eles sabem Fazer a recepção É verdade O Whindersson No mês de janeiro No mês passado Em janeiro Você completou 22 anos de idade Sim Aí o Whindersson Nunes Se permitiu Um presente Um belo presente Um carro No valor de meio milhão de reais Algumas pessoas Criticaram o Whindersson Nunes Outras defenderam o Whindersson Nunes Que não Que aquilo ali sim Está certo Que é produto do seu trabalho E que ele tinha mesmo que se dar aquele presente E você Qual é a tua opinião O que você acha para esses comentários É que as pessoas veem o superficial A pessoa vê o que eu estou fazendo Que é Viajar Lotar teatro E ganhar dinheiro A pessoa de fora Ela só vê isso Entendeu Mas ela não vê a minha vida Ela não viveu o que eu vivi Ela não Ela não Não passa o que eu passo Que Para todo mundo é só ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Mas a vida não é assim Ganhar dinheiro É pagar a conta É sustentar a família É pagar isso e aquilo É imposto É tentar investir em uma coisa É perder dinheiro Porque investiu Não subiu Entendeu Então chega um dia Que a gente precisa Como é que fala Minha namorada mesmo Ela não é muito segura Entendeu Ela é Ela que Ela me fala Não faz um negócio desse Não compra uma coisa Uma hora dessa Mas ela Até ela Entendeu Que era bom Eu comprar esse carro Porque era uma coisa Que Que Eu sempre fui apaixonado por carro Sempre fui Sempre fui apaixonado por carro E aí Trabalho 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 Aí eu falei Rapaz Quer saber Eu acho que está na hora De eu me divertir agora Está na hora de eu me Me fazer feliz E você podia comprar o carro Eu podia comprar o carro E aí eu olhei Olhei Eu olhei Claro Um monte de carro Olhei Mais caro que esse daí Eu olhei também Mas eu falei Rapaz Vamos pegar um Meio termo aqui Um que dê Para eu ir em Bom Jesus Com eles também Vamos pegar esses carros baixinhos E tal E eu comprei E Pelo que eu vejo As pessoas Por trás de um computador Com o celular É uma coisa Mas pela frente é outra Em Bom Jesus Mesmo onde eu passo Eu vejo Fico muito feliz Que eu vejo Que as pessoas Ficaram felizes Pelo meu sucesso Eu vejo isso No olho das pessoas Eu fui buscar o Joar Lá em cima Para buscar Um violão Lá E a casa dele É lá Lá já depois da creche Está ligado a creche Lá perto do morro Isso E eu fui E eu fui Com o carro Lá E onde eu passava As pessoas Mais Da mais rica Mais carente Todo mundo Dava um tchau Dava um legal Dava um Um aceno Ou pedia para parar Eu parava Desci e conversava com as pessoas Eu via a felicidade Nas pessoas Então eu conheço Quando essas coisas De internet Pessoal criticando Eu não ligo não Eu ligo para o pessoal Chegar um cara Na minha frente E falar uma coisa Talvez eu vá receber De uma forma Mais pesada Mas comentário De internet Para mim Bom O fato é que você Está ganhando dinheiro E está ganhando muito bem O que o Whindersson Nunes Está fazendo com todo esse dinheiro Está aplicando em alguma coisa Está investindo Sim Eu invisto Eu Faço Eu aplico em imóvel Para poder fazer aluguel E ter um retorno Depois de um termo Eu também não quero trabalhar A vida inteira Eu sou novo Mas eu não penso Em ficar trabalhando 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 Fama 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 Não Com certeza vai ter uma hora Que a fase boa vai passar Que eu vou me aquietar um pouco E vai ser interessante Eu ter uns Eu ter um Uma renda ali Que me sustente um pouco Para não ter que vender o carro Senão vai ter que vender o carro Para pagar as contas Se lidar com Com toda essa fama Com dinheiro Com estrelas Com televisão Fãs Agenda Família Namorada Sim Como é que é lidar O Whindersson Nunes Lidar com tudo isso Rapaz Tem hora que a gente Fica estressado mesmo Tem hora que o cara Como eu falei Lá de Terezinha Tem hora que tem a vontade De mandar tudo Para a casa do caralho E estourar E estourar Mas Tendo bons amigos Tendo a família Presente Tem uma namorada Legal também É interessante Porque aí a gente consegue Se focar Focar no Isso aqui é estresse Isso aqui vai passar Essas coisas Você namora quanto tempo Com a Luísa? Fazer um ano Já estão pensando em casamento? Com certeza A curto tempo? A curto prazo? A curto prazo Bom Whindersson Qual foi o motivo De Whindersson Nunes Apesar de Todo esse sucesso Brasil afora Ainda não ter feito Um show aqui Na sua terra natal? Ah sim Ah isso aí é logística É que assim O pessoal Pensa que sou eu Que dito as coisas Mas eu sou um produto De uma empresa Entendeu? Essa empresa Ela que manda Você vai pra lá Você vai pra lá Você vai pra lá Eu queria ficar aqui Até dia 20 Mas não posso Que agora tenha Negócio da revista Lá pra Da Forbes Pra poder fazer A entrevista Então vou ter que Ir pro Rio de Janeiro Tirar as fotos Lá pra eles Tem outra revista Também lá Já pra fazer Que aquela Exame Conhece a revista? A revista Exame Acho que é de Economia Também E aí Tem que ir pra lá E aí A gente fez muito show Mas era um show Que era Por exemplo Tinha data pra Manaus Não tenho como Fazer um show Em Manaus Depois um outro Em Santa Catarina Depois um outro Em Bom Jesus Não tem como Entendeu? A gente tava esperando O momento certo Pra fazer E também não fazer Uma coisa bagunçada Porque Todo mundo que falava De fazer um show Aqui em Bom Jesus Falava assim Faz em tal lugar Faz no clube tal Faz no clube Mas não é assim O nosso show A gente lida com Adolescente Com pai Com mãe Com filho Com criança pequena Então tem que ter Toda uma segurança Entendeu? Tem que ter toda Uma parada A gente lida A gente lida com vidas Imagina dar um negócio Errado num lugar Então tem que ser Uma coisa bem Quando a gente vai Fazer um show Em Manaus É porque lá Já foi feito Toda essa avaliação Toda essa parada Pra ver se vai dar certo E se Não vai acontecer Um imprevisto Uma coisa Então agora Que já Esse ano Tá bem mais organizado Que o ano passado Que o ano passado A gente não esperava Pra fazer esse tanto de show Aí foi marcando Show por cima de show Show por cima de show Show por cima de show Mas esse ano As datas já estão mais Mais Espaçadas Entendeu? Pra poder dar tempo Fazer um Um planejamento Pra fazer um show Bacana aqui E que também não seja Caro Que também não seja Porque é a minha terra E que todo mundo Vai assistir Porque como fala Ah vem fazer um show Vem fazer um show A expectativa Quando vai fazer um show Aqui É que todo mundo Vá Cidade vizinha Vá Então como a gente vai Comportar esse tanto de gente Num lugar Por isso que a gente tem Que ter toda essa logística Todo De repente pegar um final De semana inteiro Pra fazer De uma sexta Sábado e domingo Entendeu? Bom, isso é Você teve agora Bem recente Uma viagem Pros Estados Unidos Sim Você viajou pra Cuba Pro Havaí Você gravou o videoclipe Com o Luan Santana Você jogou futebol Com o Neymar Qual é o sentimento De tudo isso? Rapaz É uma coisa mesmo As vezes eu paro Pra pensar Né? Lá em Cuba mesmo Depois que a gente gravou O clipe A gente saiu Pra beber Eu, o Luiz O Luan A produção do Luan E aí eu Eu pensei Cara Tô fora do Brasil Tô longe de casa Tô muito longe de casa Com o Luan Santana Num barzinho Tomando aqui Uma cerveja E aí eu falei Rapaz Que negócio interessante O Neymar Neymar mesmo Assim Não digo que sou amigo Do Neymar Porque eu acho que é É Muita ousadia Né? Falar Que é amigo Mas Tenho muito contato Com o Neymar Converso muito com ele Quando Agora foi o aniversário dele Mandei parabéns no WhatsApp Pra ele Ele respondeu Falando Obrigado aí Deus te abençoe E tal E tal E sempre tô falando coisa com ele E ele sempre tá A gente tá sempre nesse contato Né? E quando ele Quando ele me chamou Ele tem toda uma produção Né? E quando ele me chamou Eu Eu Falei O menino vai entrar em contato contigo aí Daí eu já não falei mais com ele Tá? Mas quando ele chegou lá Ele me tratou com um carinho diferente Das outras pessoas Assim Me tratou mesmo Passou por todo mundo Vem falar comigo Eu tava feliz de me conhecer Que assistia muito os vídeos lá Depois dos treinos E tal E tal E eu fiquei feliz Né? Saber com o cara da Da grandiosidade que é Neymar Tá me acompanhando Assim É fã do Whindersson Nunes? Fã do Whindersson Nunes É estranho, né? O cara ser fã De quem é fã dele Como ele deve acontecer muito, né? Porque é um índolo mundial Então deve acontecer demais Ele gostar de uma pessoa E a pessoa gosta dele Né? Whindersson, quais são os planos aí Pra 2017? 2017, cara Queria Já que a gente vai se organizar muito Com os shows Eu me atrapalhei muito Em 2016 Os vídeos Por causa dos shows Né? Porque tinha um show demais A gente pegava Quinta, sexta, sábado, domingo Eu ia voltar pra casa Na segunda Descansava Terça e quarta E quinta Voltava de novo Então não tinha Eu tendo dois dias Pra ficar com a minha namorada Eu vou gravar vídeo Não ia, né? Eu tinha dois dias Pra poder Ver minha mãe e meu pai E eu ia gravar vídeo Não ia Eu dizia Agora é hora de eu gravar E aí eu me atrapalhei muito Tinha que gravar nos hotéis Só tem vídeo em hotel Mas esse ano Eu já vou Estou indo Pegar um apartamentozinho Pra poder ficar nele E tentar manter os vídeos Então esse ano Eu queria muito Se eu já bati os recordes Ano passado De vídeo Eu queria bater Esse ano Muito a isso Você é na casa Dos 17 milhões? É, 17 Vai fazer 17 milhões Acho que De amanhã pra depois É uma meta Chegar aos 20 Esse ano ainda? É, é Certeza Mas aí vai chegar A mais, né? E se botar mais quente Do jeito que eu estou pensando Eu vou conseguir Vai dar certo Bom, esse é o maior Youtuber do país Do Brasil E a nível mundial Você já pensou alguma coisa? E eu penso Em me especializar Não fazer inglês, né? Que assim Eu fui pros Estados Unidos Não me virei nada Com o inglês lá E a sorte Que minha namorada Fala um pouco, né? Fez Fez curso e tudo E ela desenrolou pra mim lá Mas eu me senti mesmo Um cara Ignorante Quando eu cheguei Nos Estados Unidos Então eu senti Mesmo a necessidade De aprender inglês Pra quem sabe fazer Fazer show em inglês Também, né? Pro pessoal lá Porque eu estou indo Fazer show agora Em abril Em Lisboa Fazer em Lisboa Lá em Portugal Lisboa, Porto, Coimbra E outra cidade lá Se eu não me engano Não estou lembrando Vou fazer também Miami Orlando Miami e Orlando Nos Estados Unidos Acho que são só esses dois E aí Eu fiquei sabendo Que o pessoal lá Usa Tradutor simultâneo Quando a pessoa Em inglês Quer ver o show Do brasileiro Entendeu? Ela usa Mas a comunidade brasileira toda O auto show Entendeu? Mas eu queria mesmo Fazer o inglês Pra saber falar inglês E partir pro mundo Pra fazer De repente De repente ir pra Miami Não fazer em português Fazer em laser Entendeu? Windows E começar a ensaiar O texto Já Próximo mês A gente já vai começar A ensaiar o texto Pra tentar lançar o filme Esse ano ainda É uma coisa É uma realização Assim Porque eu sempre Quei cinema Porque o cinema Eu acho que é O máximo Que pode levar Um Um latino americano A nível mundial Né? Wagner Moura É conhecido mundialmente Pelo Marcos Me fez Tropa de Elite Ficou famoso mundialmente Com o filme Ganhei o Globo de Ouro Ganhei o Urso de Ouro Sei lá O que que foi Um monte de coisa Daí foi contratado Pra fazer o Pablo Escobar Lá no Netflix E hoje ele é um Realmente um ídolo Um ídolo mundial Entendeu? E fazer filme Pra mim É Acho que o maior passo Pra poder Fazer alguma coisa A nível mundial Fazer esse filme Fazer esse outro lá É Da minha vida lá E continuar fazendo filme Fazer filme Se eu conseguir fazer filme A gente Continua E esse filme Tá me dando Muita esperança Esse do Relembrar os Trapalhões Que a gente vai fazer Como se fosse Nos tempos modernos Mas a gente vai tentar Fazer Qual vai ser o seu papel Dos quatro? Eu vou ser irmão Do Girulipa Dos Trapalhões Mas aqui A gente não vai Não é igual Entendeu? Não é Não é Mussum Zacaria Zacaria Didi Não é Não é daquele jeito É como se a gente Quisesse Não fazer uma releitura Mas fazer uns novos Entendeu? Uma parada Que vai ser difícil Fazer porque As maiores bilheterias de cinema Brasileiras São os Trapalhões Os Trapalhões Se não me engano Tem sete filmes Em seguida Com as maiores bilheterias No Brasil Mas a gente está indo Para fazer uma parada Legal E eu vou ser Nesse filme Eu sou o irmão Do Girulipa Não sei nem Se eu posso falar Mais coisa Mas meu personagem É Malandro E o Girulipa São uns malandros E aí tem O mais inteligente Que é o Danilo Tem o mais esperto E mais vivido Que vai ser O Tom Cavalcante Imagina como é Que vai ser esse filme Vai ser uma parada Bem diversificada Vai ser todos os tipos De humor Vai ter o inteligente Vai ter o humor De piada Vai ter o humor Da brincadeira Da putaria Com o Girulipa Vai ser bem interessante mesmo Que bacana Bom Portal.x Conversou com O Whindersson Nunes O maior youtuber Do Brasil Filho da nossa terra Veio visitar Bom Jesus Veio visitar O extremo sul do Piauí E tirou esse tempinho Aqui para falar Com a gente aqui Da tv.x Portal.x.com Exatamente Muito obrigado Whindersson Nunes Obrigado a você Parabéns pelo sucesso E boa sorte Na sua trajetória Amém Obrigado Vamos junto Até a próxima Que Deus abençoe vocês E leve vocês em paz Para suas casas Ebag Fam starring E 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 Tchau.